Eu posso só fazer um comentário, por favor. O ministro Alexandre de Moraes deixou preso, manteve preso um deputado federal por nove meses. É isso que ele vai completar agora, dia 16, nove meses de prisão. O mesmo Supremo Tribunal Federal decidiu, para livrar o Lula da cadeia, que só pode ser considerado culpado o réu, qualquer réu, depois de transitada em julgadas a sentença condenatória. Não foi seguida essa norma estabelecida pelo Supremo, porque o Supremo aplica a regra conforme o réu. E isso aí é justiça política, portanto não existe justiça.